Boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço o convite ao Congresso de Muitas Alternativas e diretamente ao assunto. Eu penso que hoje o adversário do Desenvolvimento da Segurança Social tem um nome, tem um rosto e começa por ser o famoso relatório da EPMI e as consequências que ele possa ter sobre as políticas em Portugal. E por isso vou dedicar estes 15 minutos precisamente a olhar para a parte sobre a Segurança Social no relatório da EPMI e as consequências que ele possa ter e as implicações e as discussões que faz sentido fazer, assumindo que este é o adversário, este é o caminho que é preciso travar e esta é a questão que se nos coloca. Assim sendo, primeiro, e começando pelo próprio texto do convite, eu penso que é importante nós termos presente que o direito à Segurança Social, o direito à proteção social em geral, em Portugal, se é verdade que se expande com a Revolução de 1974, é não menos verdade, é bastante mais recente que isso. E, sem prestar agora aqui a sobrecargar-vos com dados, se quiserem depois sobre o tempo, podemos ver isso. Nós temos de ter consciência que nós temos aqui um período pré-25 de Abril, em que há uma Segurança Social previdencial no sentido clássico, neocorporativo, a ser conscrito. Temos um período entre o 25 de Abril e, sensivelmente, 1990, em que temos o direito formal à Segurança Social e as bases do que irá ser o regime, mas, objetivamente, é a partir do fim dos anos 80, a partir de 1990, que nós podemos dizer que acaba em Portugal o debate sobre se há ou não há Estado de Providência, se há ou não há, digamos, o conjunto de benefícios de Estado de Providência. Portanto, do ponto de vista dos impactos económicos, orçamentais e sociais, essencialmente nós estamos a falar de uma experiência, que é uma experiência dos últimos 20, 25 anos, depois da nossa entrada na União Europeia e com consequências orçamentais sérias a partir de 1990. E é esse percurso que o país fez desde essa altura que, de algum modo, pode estar em causa, desde logo por uma coisa que a Maria do Carmo Tavares já se alinhou, que é a perceção de o que é para que deve servir e quem deve servir o nosso sistema de proteção social. Porque quando, como por exemplo se faz no relatório da FMI, se assume que o sistema de proteção social deve estar inteiramente focado em combater a pobreza, e eu estou muito à vontade, porque se há alguém que pode dizer que procurou dar o seu melhor, mas é que na fase da sua vida para combater a pobreza em Portugal, eu penso que posso reivindicar que está nesse grupo, obviamente que a proteção social numa sociedade do século XXI, naquela que eu gostaria de viver, não vive exclusivamente de combater a pobreza. E portanto, quando, por exemplo, há uma crítica ao nosso sistema de proteção social a propósito de que todos os estratos sociais dele beneficiam, o que está implícito é a transformação de um sistema de direitos sociais, num sistema de políticas sociais contra a pobreza. Ora, sejamos claros, esta é que é a questão, se quiserem, filosófica e da regime que se nos coloca. Nós queremos assegurar a todos, perante certos riscos sociais, certos direitos sociais, ou queremos ter uma rede de proteções mínimas concentrada nos recursos para essas proteções mínimas? O espírito de tudo o que o FMI diz e todas as sugestões que o FMI nos coloca é de retirarmos a universalidade dos direitos dos serviços, de reduzirmos a capacidade de proteger, se quiserem, as classes médias e de concentrarmos todos os recursos em transferências para as pessoas mais próprias. E esta batalha não é fácil porque muitos de nós também associam excessivamente a proteção social à proteção social contra a pobreza. E, portanto, eu penso que nós não nos podemos deixar cair numa armadilha que é dizer que parece que nós estamos a defender os privilégios. Ou seja, quando nós ouvimos, por exemplo, Pedro Passos Coelho a dizer que há pessoas que têm intenções que não merecem, todos nós conseguimos identificar aqueles 2, 3%, certos bancários, até dentro ao cito onde estamos, o Banco de Portugal, certos benefícios, mas estamos a dispará-la, ou o alvo, estamos a dispará-la errado. Porque a filosofia do nosso sistema de proteção social visa não proteger apenas os mais pobres, mas proteger adequadamente de todos. E, evidentemente, há aqui uma questão que, obviamente, Passos Coelho é sempre difícil. Que se nós temos um sistema, para usar a expressão de matriz bismaritiana, e se há desigualdade no mercado de trabalho, então também há de haver desigualdade nos benefícios. Não são os benefícios que provocam a desigualdade. Quem a provocou foi o mercado de trabalho. a segurança social. E há um certo risco de aceitarmos discutir a segurança social como sendo a segurança social. Quer dizer, eu diria que, para discutir a segurança social, nós temos que começar um passo atrás. A primeira pergunta que a mim se me coloca é o nível de desigualdade que existe no mercado de trabalho em Portugal é aceitável? Não é. Esta é, do meu ponto de vista, a primeira questão. E, portanto, tenho certa dificuldade em entrar no tema na segurança social antes de discutirmos as desigualdades salariais. Porque, obviamente, uma sociedade que é muito desigual na distribuição dos salários, a seguir, tenderá a ser igualmente desigual no sistema de segurança social. Já lá irei, de uma falidade menos ortodoxo, porque, ao contrário do marido de carne, eu não defendo a inviolabilidade do princípio de sido alegmático, mas já lá irei, mas temos aqui uma questão de fundo, que é, o nosso primeiro problema está na desigualdade salarial, não está no sistema de segurança social. E é isto que o FMI, de algum modo, nos pode causar uma armadilha. Porque quando o FMI nos diz, gastam muito dinheiro, por exemplo, ele diz, o FMI é desigual porque gasta mais recursos com as pessoas de rendimentos mais altos. O que nos está a chamar a atenção é que as pessoas que têm rendimentos mais altos, tiveram salários mais altos, com o princípio de sido alegmático, têm contribuições mais altas, têm descontos mais altos, têm pensões mais altas. E a estratégia que está implícita, é a 4% em 4% nas pensões, porque isso é resolvido na área orçamental. E, depois, a estratégia que está também mais ou menos implícita é criem patamares máximos que, digamos, no fundo, transformem progressivamente este sistema num sistema que protege aqueles segmentos cada vez mais baixos. do FMI. Segunda questão, em que eu penso que é preciso ser claro, é falso, empiricamente falso, um dado do relatório do FMI, que é muito usado, quando é que o nosso sistema de transações não combate a pobreza. Porque a verdade dos factos é que a taxa de pobreza dos idosos em Portugal desceu para metade nas últimas décadas. Portanto, nós temos hoje uma taxa de pobreza de idosos, depois, se quiserem, porque também vos posso mostrar aqui, mas até sabendo aqui, esta linha vermelha é a nossa taxa de pobreza dos idosos. Portanto, há para perceber perfeitamente, a linha azul é europeia. E, portanto, se há coisa que o nosso sistema fez, e estes dados começam em 95 nesta série, porque é quando começa a ser a União Europeia. Portanto, se há coisa que nós fizemos nas últimas décadas foi combater a pobreza dos idosos. E, portanto, é falso criar a ideia que o sistema de proteção social português não combate a pobreza dos idosos. E, evidentemente, que está ainda um pouco acima da pobreza dos idosos na União Europeia. Está. Mas até devo dizer, para refletirmos sobre o futuro, que nós atingimos uma situação que tem algo paradoxal. A taxa de pobreza dos maiores de 65 anos em Portugal é inferior à taxa de pobreza dos menores de 16. a taxa de pobreza dos idosos. Mas isto levanta-nos toda uma outra questão. Mas é um dato que, digamos sobre o qual, quer dizer, é falso que nos digam que nós gastamos muito dinheiro em pensões e não combatemos a pobreza dos idosos. E isto é que eu penso que, digamos, que é importante sublinhar desde já. Isto é empiricamente falso. A taxa de pobreza dos idosos desceu de 1995 a 2011 de cerca de 40% para cerca de 20%. Portanto, cortou-se. Obviamente que isto tem um custo. Tem um custo. E este custo é que, é verdade, no relatório do FMI, que Portugal está nos seis países que mais gastam em proporção da sua riqueza com pensões dos seis países da OCDE. Portanto, isto é um facto. E este facto eu penso que quem à esquerda quiser refletir sobre o futuro do sistema tem que ter presente. Temos que ter presente que nós atingimos um patamar de despesa com pensões, que, digamos, que nos coloca hoje ao nível de, digamos, estamos abaixo da Itália, da Áustria, da França, da Suécia e da Finlândia, portanto temos essa noção, mas acima da Grécia, da Tolónia, da Alemanha, da Hungria, da Dinamarca, da Eslovénia, do Jordão, da Espanha, da Noruega, só para termos uma ideia do país em que estamos a falar. E, portanto, objetivamente, hoje Portugal não pode dizer que gasta comparativamente pouco face à sua riqueza em pensões. O que, do meu ponto de vista, e é a proposta mais entrodoxa que eu teria para fazer aqui hoje, levantou uma questão à esquerda, que também, honestamente, não é nova, nem foi lançada por mim. É a questão que, em 1995, quando o primeiro Governo do Teto, o Ministro de Ferro de Rios, o então Ministro de Ferro de Rios foi Ministro, se nos colocou e que, do meu ponto de vista, se mantém em cima da mesa para parte. Que é de saber se nós devemos fazer redistribuição apenas porque os impostos são progressivos ou se, atendendo a estes níveis e à profunda desigualdade social, à profunda desigualdade salarial na cidade portuguesa, devemos, em algumas áreas de segurança social incluída, fazer também redistribuição por pagamentos progressivos. Isto é, dito de uma forma menos hermética. Eu tenho um IRS que é progressivo e, portanto, vou obter recursos para financiar os serviços públicos, a educação, a saúde, progressivamente. Tenho uma taxa social única que não é progressiva. A nossa taxa social única é mesmo em função de empreendimento. E essa taxa social única atribui, já não é rigorosamente assim por causa de uma coisa que cometemos naquele de um em relação à reforma de caldo das pensões, mas é minimamente, essa nossa taxa social única é igual, portanto, em função dos níveis de rendimento, não é progressiva. E as pensões têm uma taxa de substituição tendencialmente igual também. Tendencialmente igual. Depois não vão ter, de facto, porque os governos às escondidas, mais ou menos às escondidas, têm aumentos diferenciais das pensões, têm congelamentos das pensões altas, etc. Mas a minha pergunta é se, objetivamente, nós devíamos, se é de esquerda, no século XXI, lutar pela tal relação sinalagmática. Eu não quero entrar muito diretamente em polémica, porque o Edicardo não está aqui para defender a sua perspectiva, mas a minha ideia é que nos benefícios sociais pode haver, se quiserem regressividade ou diferenciação positiva, como lhe queiram chamar, sem esconder as coisas, que quem tem rendimentos salariais mais baixos têm a taxa de substituição das pensões mais altas e quem tem vendimentos mais altos têm a taxa de substituição das pensões mais baixas. Não é a mesma coisa que congelamentos ou que, digamos, introdução de plafons, mas é a existência de taxas regressivas nos benefícios que aumentem esta, digamos, que diminuam o leque de desigualdades que deriva da desigualdade salarial que ela própria excessiva. É evidente que esta é uma solução, é uma segunda, se quiserem, é uma solução de segunda linha, porque esta solução é retentar, não é, não diria, resolver, mas é colocar nas pensões um remédio ou uma desigualdade que não foi produzida nas pensões. Digamos, foi produzida, foi produzida em 3 minutos. E, portanto, gostava de, se quiserem, o meu contributo, e eu poderia acabar aqui, o meu contributo para a discussão é de que nós devemos discutir o que é que deve ser universal e tendencialmente gratuito ou gratuito, nomeadamente na área dos serviços, o que é que deve ser o combate à pobreza, à exclusão, através dos mínimos sociais, e o que é que são direitos sociais transversais, em relação aos quais nós devemos discutir se consideramos que, à esquerda, devemos insistir tudo na progressividade dos impostos ou podemos discutir, por uma fórmula combinada, progressividade dos impostos e regressividade dos benefícios. Começando pelos serviços, eu penso que... Vamos dizer, é muito rápido, penso que nem sequer é o tópico central de hoje. Começando pelos serviços, claramente, é preciso dizer uma coisa. O estado de providência português não é gordo em termos internacionais. Também já não é residual, mas não é gordo. E, portanto, esta é outra das falácias, das mentiras que quiserem que o relatório da FMI tem, que é darmos a ideia de que nós temos um estado de providência demasiado gordo face ao nosso nível, digamos face ao nosso nível, devo dizer-vos, só para terem uma ideia, de que nós podemos dizer assim, Portugal, em 1980, tinha uma despesa social que era menos de metade da Alemanha. Hoje, tem uma despesa social que é apenas 4% do PIB, inferior à Alemanha, mas ainda não é superior. Ou seja, nós deixamos de ser um estado de providência débil, mas é falso que, em termos comparativos internacionais, quando comparamos com os nossos parceiros, seja no estado de providência, chamando assim, seja no conjunto da despesa social, que Portugal gasta face à sua riqueza mais do que os seus parceiros. Não é essa a questão. Evidentemente que, se nós quisermos cortá-lo, podemos sempre cortá-lo. Mas não é aqui que nós estamos a gastar mais, não é aqui que está uma despesa pública gorda por relação aos nossos parceiros. Isto tem consequências. Nomeadamente, por exemplo, na despesa com serviços públicos. A despesa com serviços públicos, nós temos sempre de discutir a sua eficiência. Havia um deputado inglês que dizia, não há nada de socialista em gastar mal o dinheiro dos impostos. E estou convencido disso. Nós temos sempre de discutir a eficiência da despesa, mas o volume da despesa português não é comparativamente, digamos, não é gordo. É evidente que eu gostaria que a nossa despesa em educação nos desse melhores níveis de frequência e sucesso escolar. Essa é a outra questão. Agora, não é cortando a despesa na educação que nós vamos ter melhores níveis de sucesso escolar. E, portanto, isto diz respeito, aliás, a propósito aos ataques à saúde e, portanto, numa frase, se quiserem, temos voltado a isto no debate, o ataque que se faz aos serviços públicos na área social é, de facto, ideológico, não deriva de insustentabilidade financeira. E, portanto, se quiserem, depois posso fundamentar esta tese. A questão da luta contra a pobreza, eu acho que há aqui uma frase no relatório do FMI. Em qualquer relatório é uma frase que nós podemos entender, não é? E, portanto, o relatório do FMI diz uma coisa espectacular sobre os nossos programas de luta contra a pobreza. É que não gastamos dinheiro. É que nem o FMI, reparem, isto, entre aspas, é tão mau que eles dizem, nem sequer vou tentar traduzir, vou falar em inglês técnico, Isto é, é o FMI que carimba os nossos programas marcadamente redistributivos de serem estáveis e gastarem por uma pequena parte dos recursos. E, portanto, eu diria, quanto ao nosso adversário de hoje, este assunto fica arrumado. Porque, depois, obviamente, há as questões ideológicas, do trabalho, da ativação, digamos, é evidente que, quando depois entramos na ideologia, há sempre qualquer frase para escrever. Mas a questão essencial que o próprio relatório assume, ou seja, macroecononicamente nós que não temos nenhum problema na luta contra a pobreza, a temos, até diria, até ao contrário. Sobra, e, portanto, termino com aquilo que eu pensei de propor-vos como provocação para o plato, no fundo, sobre esta questão, que é, hoje nós estamos nos dois países que mais gastam em pensões, nós atingimos uma proporção com os benefícios que são derivados das contribuições, atingimos uma proporção dos nossos recursos, que é europeia, portanto, resolvemos o nosso problema de atraso estrutural, e estamos a levar uma crítica, de dizer que o nosso sistema não é suficientemente redistributivo, que tem uma componente de verdade, porque, sendo o nosso sistema reflexo da nossa desigualdade salarial, se a desigualdade salarial é elevada, o sistema tenderá a ser elevado. Tem um corolário no relatório do FMI, que é liberal. Basicamente é, aproveitemos esta oportunidade para termos uma justificação ideológica para o Alfredo Trenschman, e para dizer, cortem nas classes médias e nos mais elevados e concentrem-se nos povos. O que seria destruir o sistema de segurança social, tal qual ele está construído desde a Constituição. Mas tem também, na minha opinião, de uma parte de nós, e não quero praticar o meio de carne, porque ela não está cá para se defender, mas de uma parte de nós, incluindo as centrais sindicais, tem também uma defesa que, do meu ponto de vista, parece um pouco razoável, que é esta defesa de tal relação sinalatmática, que no fundo diz, tenho eu que rendimentos tiver, os meus benefícios devem ser proporcionais aos meus descontos. E apenas como levado para a discussão, eu diria que julgo que seria democrático, que seria de esquerda, que seria progressista dizer, sabendo nós que as desigualdades salariais existem, deveria haver controladamente, e da nossa própria responsabilidade, a introdução de taxas regressivas que não fossem nem opacas, nem arbitrárias, mas, no fundo, nos dissessem isto, já que a progressividade dos impostos aqui não funciona, que funcione também a redistribuição dos benefícios. Aplausos. 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 Aplausos.